Música Olá, boa tarde pra você que está acompanhando a TV Evangelizar. O Maringá em Pauta já está no ar. Maringá terá temperatura estável e quente nesta sexta-feira, de acordo com o clima-tempo. Em algumas cidades da região, a temperatura deve chegar aos 35 graus. Veja a previsão do tempo para amanhã. Em Maringá, mínima de 16 e a máxima de 28 graus. O dia terá sol com muitas nuvens e, à noite, possibilidade de chuva. Em floresta, mínima de 23 e máxima de 35. E em floraí, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Hoje é o dia da agricultura, uma das atividades mais antigas da humanidade, fundamental para a subsistência e para a economia mundial. No Brasil, a maioria dos estabelecimentos rurais é movida pela agricultura familiar. Mas para que ela continue se perpetuando, é preciso que os filhos assumam o trabalho dos pais. Esse é o chamado processo de sucessão familiar rural. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, o Brasil tem 5 milhões de pequenas propriedades rurais. E isso representa quase 80% dos estabelecimentos da produção agrícola. São propriedades como essa, da família Rosseto, no município de Colorado, região noroeste do Paraná. Na área de 5 alqueires, eles cultivam uma grande variedade de hortaliças. Desde criança, Carolina, filha mais velha do seu Edivaldo e dona Alexandra, esteve envolvida com a horta. E isso despertou nela o desejo de estudar agronomia e permanecer na terra. Em primeiro lugar, entender que ficar na propriedade, no sítio, não é só a parte do serviço braçal. Tem, né? Todo serviço tem sol, tem a canseira, mas tem que aproveitar também o que tem lá na faculdade, lá na sala de aula, porque tem que somar os dois. No Brasil, a sucessão familiar é baixa. A cada três filhos de produtores, apenas um continua na propriedade depois de adulto e ajuda a tocar o negócio da família. Essa sucessão é fundamental para a manutenção das atividades produtivas do campo, principalmente as relacionadas à agricultura familiar. Mas esse nem sempre é um processo fácil, principalmente por conta da resistência de quem passou uma vida inteira realizando o trabalho de um jeito. Hoje, a tecnologia que eles ensinaram a gente é fazer na palhada, né? Para deixar uma cobertura na terra. E para isso, eu tive que plantar capim na minha horta. Eu sempre quis a horta limpa e eu tive que plantar mato na minha horta para poder tirar a verdura. Nessas horas, o diálogo e a persistência são o segredo. Na verdade, a gente soma tudo, né? Soma os anos de experiência que eles já tinham, soma o que a gente aprendeu lá na faculdade. E a gente não para de aprender, né? A gente está sempre um pouquinho ali, um pouquinho aqui, informação nova, mudança nova e está indo dando certo. Na verdade, hoje nós pedimos opinião para ela, o que a gente faz e o que a gente não faz. É uma gratidão muito grande para a gente e a gente fica contente de ter eles aqui junto com a gente, né? Eles já são a quarta geração que vem vindo dando sequência na agricultura nossa aqui do sítio, né? O município de Mandaguari já foi o maior produtor de café do Paraná e hoje se destaca por produzir cafés especiais. Nós já estivemos por lá e conversamos com alguns produtores para entender melhor o processo de produção, que segue rigorosos controles de qualidade. Música 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 Mandaguari é referência na produção de cafés. A história do município, que já foi o maior produtor do estado do Paraná, está atrelada ao cultivo do grão. Mas ao longo das últimas décadas, uma série de fenômenos climáticos reduziu significativamente a área produtiva. O que não mudou o fato de que os cafés cultivados aqui têm uma qualidade diferenciada. A combinação de altitude, clima, solo, técnica de cultivo e colheita e torrefação resultam em excelentes cafés. A prova disso são os inúmeros prêmios colecionados por cafeicultores. Mandaguari detém o título de capital do café do norte-central paranaense E hoje tem se destacado também na produção de cafés especiais. Música Fernando é a quarta geração da família Rosseto. Ele cresceu no sítio Elisa. É um apaixonado pela cafeicultura. E em 2017, viu o café produzido pela família ganhar o primeiro lugar em um concurso nacional. Em 2018, veio mais um troféu, reconhecimento por décadas de trabalho e resistência e que os impulsionou a continuar buscando a excelência na produção. Meus bisavós começaram com o café, vieram para cá, para Mandaguari, procuram de umas terras boas para café, né, terra vermelha, e pararam aqui e encontraram. E eu vim dando sequência para os meus avós, meus pais. Então hoje eu estou dando sequência na geração da família que trabalha com café. Então o café vem, eu acho que vem do berço, porque eu sou apaixonado pelo café. Tive a oportunidade de fazer outras coisas, sair para trabalhar fora também. Mas decidi ficar aqui, dar sequência no trabalho dos meus pais, que é algo que eu gosto, algo que é apaixonante, né. Então é o que você gosta, é um prazer você fazer. Então é algo diferente que eu quero aí continuar dando sequência nesse trabalho e cada vez melhor. Música A cafeira da família Lopes é outra peça importante na história da cafeicultura do município, que precisou ser reescrita diversas vezes. Quem vai me contar um pouco melhor a história da cafeira é o Fernando, ele que já é a quarta geração da família a trabalhar com o café, a viver do café. Mas antes, Fernando, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, e aí ele confessou para mim essa coisa do ciclo da geada. A gente pode até falar isso, né. Então a cada grande geada, a cada forte geada, vocês tiveram que se reinventar. Então, o café tem uma história bastante complexa no nosso estado. Ele foi o que colonizou o norte do Paraná ali nos anos de 1930, 40, 50, e com essa alta produção nós tivemos queda de preço na década de 60, culminando com a maior safra da história no ano de 62 e depois algumas geadas nessa década, que fez com que muitos produtores desistissem da atividade, mudassem de atividade. No ano de 75, nós tivemos a maior geada da história do sul do Brasil, do Brasil, e que dizimou as lavouras de café. Quando se tem uma geada como essa, a produção de café no ano seguinte é zero praticamente, e tem que se reconstruir todas as lavouras. Com os preços baixos que tinham na época, muitas pessoas não voltaram para a cultura do café, mudaram a atividade. Nós resolvemos começar a industrializar o café, agregando valor nele, não só dependendo da produção, mas também da torrefação dos produtos. Os títulos comprovam que a família fez bem em não desistir diante das dificuldades. Os cafés produzidos por eles estão entre os 10 melhores do Brasil, resultado de um trabalho que começa na lavoura, passa pelo cuidado com a colheita, secagem, seleção e torra. Cada etapa do processo é feita atendendo critérios rigorosos de qualidade. E na edição de amanhã, nós vamos exibir a última parte desta reportagem. Você vai ver como é feita a classificação dos grãos e entender sobre a busca do selo, que vai conferir ainda mais qualidade aos cafés de Mandaguari. E hoje é também o dia da música popular brasileira. A MPB surgiu no Brasil na década de 60 e reúne diversos ritmos e regionalidades. A gente encerra o nosso boletim de hoje reverenciando os nossos compositores, cantores e músicos, com a música Maringá Maringá, do compositor mineiro Jouberti Carvalho. Até amanhã. Foi numa leva que a cabocla Maringá Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá 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 Legenda Adriana Zanotto